Mais um dia, mais um dia, mais um dia, eu estou falando mais um dia, aqui é o Parque Virapuera, aqui é uma praça, e estão dirigindo até o Meia Casa, essa praça Icaro Castro, aqui é o Parque Virapuera, e eu estou indo para a casa, porque já trabalhei muito, já hoje, eu mereço, eu tenho que agradecer a Deus, por este dia, por agradecer a Deus, por esse sol, e estão ficando vermelho, é, maravilha de Deus, graças a Deus, e ele é aqui, vai dar a parte, e Deus vai dar um diálogo, porque Deus está acima de todas as pessoas, Beleza, viu?